Minha pia tá limpinha aqui, ó, eu lavei louça, só não gravei mostrando pra vocês, eu já lavei minhas louças do café. Aqui já tem um frango descongelando pro almoço. Aqui minha aguinha gelada, meu lixeirinho, tudo limpinho. Aqui tá tudo arrumadinho. Gente, eu coloquei essas vasinhas aqui que não tem onde colocar. Prezão de um armário grande. Minha mesa tá arrumadinha. Aqui tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tudo arrumado, tudo limpo. Como sempre, né, muito autorizado aqui da minha cozinha. Só pra mostrar mesmo que tá tudo arrumado. Vou colocar minha cozinha sempre assim, sempre arrumadinha, sempre limpinha. Olha esses cantinhos aqui que ficou bonitos, ó. Essas peças fofas aqui, ó. Ficou top demais. Tempo tá querendo chover. Tempo tá querendo chover. Tchau.